Oi minha gente, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que estejam bem por aí. Por aqui tá tudo certinho, eu tô na loja Le Biscuit, esse aqui fica no shopping Boa Vista, tá? Aqui no centro da cidade. E minha gente, pelo primeiro corredor que eu entrei, eu já vi muitas plaquinhas de oferta, aí eu vou compartilhar com vocês, ó, algumas, tá? Vai ser um giro de ofertas esse vídeo. Olha que lindo os ramequinhos, por R$ 9,99, eram de R$ 12,98 antes. As caçarolas também, ó, R$ 22,99, elas eram R$ 30,00 antes. Aí tem no vermelho e tem na branquinha, que é uma cor que a gente, pelo menos eu, né, nunca vejo. Sempre tem vermelho, laranja, azul, mas branca eu não vejo muito não, e eu gostei muito. Se você quiser comprar até pra fazer de açucareiro ou de saleiro, dá super certo. Os joguinhos americanos também estão em oferta, ó, esse modelinho aqui que eu amo, de franjinhas, muito lindo. Aí tem ele no nude e tem ele no branco, tá? É de tecido e ele realmente era R$ 17,00 antes, tá, gente? Esse outro modelo aqui também tá por R$ 9,99, ó, era R$ 17,00 antes, todo trançadinho, branco, que é neutro, conversa aí com qualquer cor de estampa de pratos, né, fica bem top. E R$ 19,99 a bandeja da Tramontina, que é ótima, perfeita também, que você pode usar ela assim como bandejinha e como bandeja de café da manhã, porque ela tem os pezinhos, tá? É bem, bem legal mesmo. Aqui por R$ 22,99 temos esse suplage de acrílico, ó, modelo bolinha. Também tá em oferta porque ele era R$ 30,00 antes, tem várias unidades. Aqui embaixo tem outros, ó, R$ 12,98, tem travessas também por R$ 14,98, olha isso. Por isso tá muito bom, tem pratinho, ó, esses aqui estão de R$ 7,98, esses bolzinhos de acrílico. Aí tem assim no âmbar, tem no transparente, esse pratinho tá de R$ 9,98. Menina, o preço tá bom, viu? Esses outros joguinhos americanos também por R$ 9,98, ó, mais café, por favor, lindo, né? Perfeito. Aí aqui, ó, mais saladeira, enfim, muita coisa. Aqui em cima tem uns pratinhos que combinam com esses bols que eu mostrei pra vocês agora há pouco. Tem esse no âmbar e tem no verde muslo, que é lindo, lindo. Olha isso, ó, perfeito. Esse outro pratinho também é melamina, R$ 9,98, no azul, mais ramequins aqui, ó, de cores diversas. Tem no vermelho, no amarelo, no azul, tem esse verdinho também que é super multiuso, né? Dá pra usar em várias ocasiões. Ó, que linda, com a sarolinha azul, mas eu não sei dizer se essa tá na promoção. Igual as outras. R$ 19,98, o prato fundo desse modelinho, ó, de cerâmica, lindo, bem neutro. Aqui, ó, R$ 9,98 também. Linda, né? Caneladinha. R$ 5,98, esses pratinhos de melamina, ó. Tem esse, tem esse aqui, de coraçãozinho também. R$ 9,98, as petisqueiras, modelo floral. Olha que lindo. Essa daqui tá descascada, mas tem outras unidades aqui pra baixo, tá? Ó, R$ 14,98, essa mini travessa. Essa daqui tá R$ 19,98. Aqui embaixo tem mais produtos em promoção, ó. Muitos, minha gente, muitos mesmo. Desse lado tem o faqueiro Sancho, que é um queridinho, né, da dona de casa. Eu vejo muitas meninas, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, adquirindo, porque ele é bem neutro, né? E ele tá de R$ 109,99 por R$ 59,99. Ele vem com 16 peças, tá? E tem no preto. Calma, deixa eu ver se eu tiro aqui pra mostrar pra vocês direitinho. Tem no preto, ó, lindo, né? Prateado com cabo preto. E tem o prateado com cabo azul. Marinho, que também é uma cor super neutra, né? Eu gosto. R$ 99,90, ó. Essa cesta maravilhosa, grande, minha gente. Ela tem 41 centímetros de palhinha, né? Ainda tem esses detalhes aqui, ó. Que são as bolinhas ao redor. O porta-pão, R$ 69,99. Ele era R$ 75,00 antes. Também é bem bonito, né? Tá cheio de promoção por aqui, viu? Ó, R$ 19,99 o porta-guardanapo. É bem pesadinho. E vem quatro unidades. Suplá, R$ 19,99. Pratinhos de sobremesa no azul marinho. R$ 16,99. E vamos caminhando pra cá, pra ver se a gente vê mais promoção, né? Prato pra bolo lequeque vermelho. R$ 39,98. O preço tá muito bom. Tem branquinho também aqui pra cima, ó, gente. Acho que esse, né? Só que esse vermelho é maior. Será que é o mesmo tamanho? Ou o mesmo preço os dois? Tem esse prato pra bolo ou saladeira por R$ 29,99. Aquele bolo com bastante calda, né? É bom que não corre risco aqui de derramar. Bem bonito também. Um vidro bem pesado. E é super muito uso, né? Porque é vidro. Você usa aí da forma que você achar melhor. Esse conjuntinho de canecas também. Lindo demais. Lembram muito as canequinhas da Tokstok. De R$ 39,99 por R$ 29,99. Agora aqui nessa unidade da LeBiscuit só tem três unidades dela. Da promoção. Um conjunto de xícaras com pires. De R$ 50,00 por R$ 34,99. Ó, minha gente. Vem 12 peças. A leiteira R$ 54,99. Muito linda, branquinha. A manteigueira R$ 49,99, ó. É essa. E tem o açucareiro por R$ 44,99. Muito bonita. A garrafa da Invicta R$ 49,99. Tem no rosinha e tem no verde. Essa é a de 500, 700 ml. Certo? Tem no azulzinho também, ó. Disponível. Deixa eu ver o que é mais. Caneca R$ 6,99. Agora só tem três unidades da azul. Ou você pode achar uma perdida por aí pela loja, né? Porque acontece muito do pessoal tirar do lugar onde é pra ficar. R$ 129,99, ó. O ventilador da Mundial. Tamanho grande. Ó. Ele é bem grandinho, minha gente. Ferro da Mundial também. R$ 69,99. A Le Biscuita aqui tá com a cara, uma repaginada, né? Na organização. Ó. Sanduicheira R$ 99,99. Deixa eu ver aqui o preço da Airfryer. R$ 379,00 de 4 litros da Mundial. Muito bom preço. E essa da Britânia também tá por R$ 379,00. E deixa eu ver quantos litros... 4 litros também, mesma coisa, tá? O preço tá muito bom, minha gente. Britânia, Mundial, que são marcas muito boas. Esse micro-ondas tá por R$ 599,99. E ele é simplesmente lindo da Electrolux, ó. Tem esse detalhe cinza aqui na lateral. Olha que lindo. Um show à parte. Caixa térmica R$ 79,99. Tem tanto no preto quanto no azul, da marca Mor. De 34 litros, tá? Ela era 100, tá por R$ 80,00 agora. O conjunto de talher, minha gente. Agora não é Tramontina, é da Brinox. Tá por R$ 39,99. Aí tem vermelho, tem preto. O da Tramontina tá por R$ 60,00, certo? Mas também é um dos melhores preços que eu encontrei atualmente. Porque tava bem carinho. Conjunto de talher da Tramontina. Ele vem 20 peças, tá? O da Tramontina e o da Brinox. Vem 16 peças. Pra vocês ficarem cientes aí do valor e da quantidade de peças que vem disponível, né? Deixa eu dar uma entradinha aqui nesse corredor pra ver se tem mais alguma coisa. O som tá tocando bem altinho, mas acho que não dá pra atrapalhar, não. Olha que lindo esse... Esse... Ralador, minha gente. Imitando madeira. R$ 19,99. Aí tem o conjunto de assadeiras. Esse por R$ 39,99. Vem uma de 3 litros, uma de 1 litro e 800. Ah, na verdade são duas? Não, são três. Ficou faltando a informação de uma. E uma de... Calma. 73 ml. É isso, né? Acho que é isso. Deixa eu ver aqui. R$ 149, ó. A panela de pressão da Oliveira. Minha gente, tá com preço muito bom. A Oliveira tá dominando o mercado, né? Aí de panelas e utilidades pra cozinha. O preço tá um dos melhores. Ela era R$ 170, agora tá por R$ 150. Deixa eu ver mais o que... Eu tinha visto umas promoçõezinhas aqui no... No... Ai, que massa, ó. Organizador pra ovos. R$ 39,99 o maior. E esse tá por R$ 29,99. Gostei bastante. Cade bastante ovos aqui dentro, né? Ele não é tampado, tá? Ele é aberto. Mas assim, pra quem é consumidor nato de ovo, feito eu, que eu amo com tudo. Então vale super a pena. Pra organizar, né? Deixa a geladeira bem clean. É isso. R$ 34,99. Esse conjuntinho aqui, minha gente, que massa. De porta-condimentos, ó. Poxa. Gostei. Se tivesse pretinho, né? Só tem no rosê. Mas é lindo demais também. Muito fofo. Ah, aqui tem várias utilidades, ó, que chegaram. É galheteiro de vidro. Mas eu acho que não é esse, não. Ó. R$ 17,99. Tem algumas partes que estão bem bagunçadinhas. R$ 4,99, ó. O potinho. Agora é cada unidade, tá? R$ 4,99. Aí você leva, ó. É da Plazútil. Tem no cinza e tem no rosinha. Pra organizar, né? Mesmo os potinhos. Fazer de porta-condimentos. Enfim. Ah, não. Tem cinza, tem verde, tem vinho. Várias cores disponíveis, ó, minha gente. R$ 4,99. Travesseiro por R$ 16,99. Da Ortobom. E deixa eu olhar aqui os potes. Esse daqui tá por R$ 19,99. R$ 220 ml. O maior tá por R$ 24,99. R$ 950 ml. E de um litro e 130 ml tá por R$ 29,99. E aqui, ó, tem esses pretinhos. Por R$ 19,99. R$ 520 ml. E eles são empilháveis. De acrílico, que é ótimo, né, minha gente? Dá pra organizar bem direitinho aí as coisas. Deixa eu ver o que mais que temos por aqui. Varal. R$ 69,99. Ele era R$ 80,00 antes. Tem essa feirinha de lavanderia, ó. Ah, acho que é esse. Que é R$ 12,99. O cestinho pra pregador. Gostei, viu? Aqui tem umas coisinhas, ó. De melamina, bandeja. Tudo afins. Ó, R$ 12,99. Organizadorzinho de talher. Muito top. R$ 19,99. Essa bandeja grande, ó, minha gente. Muito mara mesmo. Gostei bastante. Panela. R$ 169. Esse conjunto aqui da Oliveira, ó. Tá valendo muito. Vem cinco peças. E esse da Tramontina. Também vem com seis peças, né? Não, cinco peças. Agora, uma das peças é uma espátula. Tá por R$ 229,00. Tá bom? E é isso, meus amores. Nosso girinho de ofertas por aqui na Le Biscuit. Encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me deixem nos comentários quais lojas vocês querem ver por aqui, tá? Pra eu me organizar e cumprir aí a meta pra vocês. Olha que lindo. R$ 29,99. Um fofo. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.